O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria, não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um momentinho? Esse talvez seja o maior dos relatos, das aparições de Jesus, o mais longo, que explica essa história dos discípulos de Emmaus. Então, muitas coisas se podem tirar daqui, se podem meditar longamente. Mas queria comentar dois versículos, só que estão aqui bem no meio, bem no começo do relato. Diz assim, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. É quase que uma fotografia do nosso tempo atual isso. Que as pessoas, nós todos, passamos o tempo conversando e discutindo e debatendo. Jesus se aproxima de nós e a gente não repara. Jesus está do nosso lado, Cristo ressuscitado, e não reparamos. Porque damos muita importância para as nossas discussões em qualquer campo. Discussão em casa. Isso daqui vai ser assim ou vai ser assado? Temos que fazer desse jeito ou fazer daquele outro? Essa coisa vai colocar aqui ou vai colocar ali? E a gente pode passar muito tempo discutindo, debatendo essas decisões familiares ou coisas na igreja. Não é como que tem que ser a vida espiritual. Tem que ser mais dessa linha ou mais dessa outra? Tem que ser mais carismático ou mais tradicionalista? E na liturgia? Isso daqui pode fazer na liturgia, na missa? Ou não pode? O padre pode fazer isso ou não pode fazer aquilo? Sabe, tem tantos debates, tantas discussões. passando por campo político. Eu sou mais Bolsonaro ou eu sou mais Lula? Eu prefiro isso daqui e eu tenho que ser desse jeito? Hoje tem decisão do STF sobre as igrejas. Se o governador e prefeito podem mandar a igreja fechar ou não pode? Então a gente entra na discussão. Será que pode? Será que não pode? Tem que fazer assim? Tem que fazer assado? Tem discussões sanitárias nesses dias. Tem que ter lockdown? Não tem que ter lockdown? Ajuda? Não ajuda. Então, não tem problema discutir isso porque faz parte do ser humano debater, discutir, dar argumentos para um lado ou para o outro. Mas às vezes a gente fica tão mergulhado no nosso debate, no querer mostrar que temos razão, que Cristo está do nosso lado, ressuscitado e nós não percebemos. os discípulos, os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o encontraram. O fato da ressurreição do Senhor, de existir Cristo vivo junto de nós, é mais importante do que qualquer uma dessas discussões. Qualquer uma. É mais importante do que o mundo inteiro, do que todos os debates que existam na humanidade. Então, que a gente discuta, dê as opiniões, escute as opiniões dos outros, mas sem perder nunca de vista isso. Não quero ser cego, porque Cristo ressuscitado está do meu lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.